Fala aí galera, beleza? Trazendo o maior vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV10 aqui ó, muito fácil de executar Se você é CV10 aí ó, e tá com dificuldade de utilizar esses outros ataques mais complicados, que exige mais habilidade, atenção Relaxa que esse ataque aqui velho ó, você pode utilizar que você vai dar muitos PT Exatamente Eu uso muito essa estratégia aqui ó, esse spam, com gigante bruxo e lançador, é muito fácil, é muito fácil mesmo E eu uso demais e dou muitos PT, eu utilizo mais essa estratégia quando vem aquele layout, aquele layout chato velho Que você olha, analisa e não vem uma ideia de ataque pra você usar, porque tem muitos ataques aqui que é forte pra CV10 Mas tem layout que a gente quebra a cabeça aí, todo jeito que a gente analisa o layout pra usar alguma estratégia mais elaborada Você não fica confiante, acha que vai dar merda Vai dar merda isso Aí eu já opto por essa aqui ó, por essa estratégia aqui ó Aí eu vou nela e dou PT Se você gostar, não esquece de deixar o like, o like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder o próximo vídeo Eu vou mostrar pra você como que é executado É bem simples mesmo cara, é fácil demais Você pode treinar aí ó, e você vai começar a petezar e você vai ver o quanto é forte Nesse layout aqui ó, tava muito top pra utilizar essa estratégia Aqui também dava pra utilizar, fazer uma entrada aqui pra usar rogs Mas eu queria fazer esse vídeo aí ó, porque tem muitos que não conseguem atacar com corredor É verdade Aqui tava bom, que entrava aqui ó, pegava o rei e a rainha Acionava o castelo Mas eu queria fazer esse vídeo aí pra ajudar aí quem tem dificuldade de utilizar essas outras estratégias Porque esse aqui velho, qualquer um consegue executar É muito fácil de usar Aqui eu poderia entrar a qualquer lado Poderia entrar aqui ó, poderia entrar aqui Nesse canto aqui também dava certo ó Qualquer lado que entrasse aqui dava certo Porque quando o CV tá no centro, facilita Vai utilizar esse spam Que você pode entrar dos quatro lados Só que eu optei em entrar nessa lateral ó Eu optei em entrar nessa lateral aqui ó, pra mim aproveitar mais o carro E eu entrando aqui ó, eu aproveito mais o carro Aí como essa taca eu levo um pulo Aí eu utilizava o pulo aqui ó É muito simples velho Só que você tem que espanar tudo E essa taca aqui não pode ficar segurando tropa Você tem que espanar tudo Você entendeu velho? Porque senão se ficar segurando Tem um risco de rodar O... é tanto que é simples velho Você solta... é GG em linha Você solta o GG em linha assim ó Rapidão Solta eles em linha Depois você solta as bruxas É igual o GG em linha e o lançador em linha Tudo em linha assim ó E entra com o carro Aí espera um pouquinho Essa tropa dá uma limpadinha aqui ó, você entra com o Rei e a Rainha E entra com o Rei e a Rainha e vai só utilizando a Fúria Eu joga Fúria E eu pego o gelo no castelo porque o pessoal tá usando muito GG elétrico no castelo Aí eu congelo o GG elétrico Porque o GG elétrico nível 4 ali Como tá tudo junto, tá os lançadores, as bruxas E ele irrita e dá muito dano Aí eu gosto de congelar ele E quando tem TI Alvo único Por exemplo, se eu quero entrar nessa lateral aqui ó Um exemplo Eu vou entrar aqui ó E essa TI aqui é alvo único Aí eu utilizo o gelo Pra congelar ela Pra ela não abrir o carro Mas igual aqui não precisava congelar a TI ó Aí eu utilizo Pra congelar Eu jogo veneno né No... Na tropa do castelo E congelo Pra... Pra dar tempo das bruxas Mas a Rainha pegar Mas é muito simples cara Olha aí Tanto que é fácil Depois que solta tudo em linha Aí depois só tem cuidado ó Tá vendo ó GG em linha Ó Solta o carro Ó Azurux em linha ó Tá vendo? Tudo em linha E os lançadores em linha Ó Ó Espera um pouquinho ó Vai pegar essas condições Você entra com o herói ó Entra com o rei e a rainha ó Ó Já vai jogando uma fúria logo na entrada aqui ó Porque Como tem muita tropa viva Então a fúria aí ó Já pega todas as tropas que estão entrando Ó Tá vendo que eu joguei o veneno no DG elétrico e congelei Aí eu pego o Valkyrie no carro Aí aqui no centro ó Como o carro vai abrir com a Valkyrie eu uso uma cura E aqui na... Na frente aqui ó Quando as Valkyrie vim pra cá Eu uso a outra fúria ó Só tapa Aí já era ó Olha o tanto que é simples Aí só ficar de olho Os heróis nem tanto Mas que antigamente precisava ficar de olho Pra utilizar o poder né Pra não perder o poder do herói Mas agora já tem o poder automático Então velho É só preocupar com os feitiços É uma fúria na entrada Uma fúria chegando aqui no... No CV Cura Cura aqui no centro de vila E mais pra frente do... Do CV você joga outra fúria Olha aí Não vai precisar nem utilizar o poder da rainha Olha o tanto de bruxa lançado ao vivo Olha o tanto que é fácil cara Pode utilizar aí velho Essa é muito simples Se você tem dificuldade de utilizar Essas outras estratégias aí mais complicadas Fazer o Alk Fazer a entrada aqui pra você utilizar Rogas Pra você utilizar mineiros Essa estratégia aqui velho Se você tem dificuldade Pode utilizar aqui E você vai dar PT Olha aí as tropas Essas daí ó Oito gigantes Nove bruxas Quinze lançador Você também pode utilizar Duas fúrias só Duas cura E o pulo E pega valquíria no castelo E um gelo Pode usar aí velho Que você vai arrepender não Nesse outro layout aqui ó Como é um layout anti PT ó Você vê exposto Então Não dá pra utilizar Qualquer lado do carro Isso aí que você disse É tudo burrice Não dá pra você entrar Quando é esse tipo de layout assim ó O cara só te dá uma opção Igual você vai usar esse ataque aqui ó Com esse spam Ele só dá opção Pra gente entrar aqui ó Porque se você entrar com o carro aqui ó O que o carro vai fazer O carro vai vir aqui ó Se você entrar nessa lateral O carro vai vir aqui ó Ó Não vai abrir muro Aqui ó Aqui essa lateral aqui Você não vai conseguir pegar ó Porque não vai abrir Ah agora eu entendi Então esse tipo de layout assim Igual você vê tá aqui ó O único lugar que tem pra você entrar É aqui ó Que aí você solta o carro aqui ó O carro vai abrir Abre o centro da vila E aqui ó Como tem muita condição Tá vendo ó Nesse tipo de layout assim ó Eu recomendo como tem muita condição aqui ó Solta duas bruxas E dois lançador Aqui duas bruxas e dois lançador Pra poder pegar essas condições ó Porque se você já dropar as tropas Tudo Por exemplo Dropar tudo uma vez Tem um risco de demorar Pegar isso aqui ó E as tropas vêm pra cá ó E o carro Porque o carro ele bate em condição Se tiver condição na frente Ele vai bater na condição Não vai vir pro muro E se demorar abrir o muro As tropas rodam Então eu recomendo Quando é assim Tem que dar uma limpadinha assim primeiro ó E depois entra com o bonde aqui ó Aí entrando aqui pra dentro Aqui essa TI poderia abrir o carro Mas eu Eu tentei congelar o castelo E ela Mas não deu Mas abrindo esse muro aqui já era Ok Aí eu uso o pulo aqui ó Pra pegar Pra pegar essa outra X-Besta Então é muito fácil Cara Esse estado aí ó Um layoutinho bem complicado Esse aqui também tava bom Com o corredor Fazer uma entrada aqui ó Mas o objetivo do vídeo é É pra quem tem dificuldade De utilizar esse tipo de ataque Então esse expansão que é É o da hora aí pra você utilizar Cara é muito fácil Olha aí Ó vou soltar duas bruxas ali ó E dois lançador Já pra pegar essa condição Pra não ter perigo de rodar ó Duas bruxas aqui ó E dois lançador Soltei algum gigante aqui Pra distrair essa Esse morteiro Ó eu já entrei com o gigante E entrei com o carro Agora eu vou entrar Eu já entrei Já soltei o restante Ó em linha ó Ó soltei o lançador O rei e a rainha ali no meio ó Ó tá vendo que aqui não tem condição Aqui do dois lados não tem ó Esse aqui eu já levei duas curas ó Eu já dei uma curada ali no Na entrada E joguei uma fúria aqui ó Ó Aqui ó a TI A TI já vai abrir o carro Mas aqui era de boa Eu ia tentar congelar ó Errou Eu tentei congelar a TI Mas o Mas o castelo e não deu Mas mesmo assim deu PT Cara olha Olha aí ó Agora cura ali no centro de novo ó Porque Tinha essa TI Múltiplo aqui ó Que ela pega cinco alvos Ó a bruxinha vai pegar aquela TI ó E PTZ Aí super fácil Ó Jogou o pulo aqui pra ter acesso Nessa X-Besta ó Porque a X-Besta dá muito dano Olha aí E aqui também foi Swag e rainha Nem utilizei o poder da rainha também ó Cê é o bicho é o mesmo hein Ó as bruxinhas imitando lá ó Duas bruxas ó Acabou Cara é muito simples ó Olha aí Olha o tanto de bruxa viva Ó até as Valks que eu peguei no castelo Não morreu ó Olha aí Fácil velho Swag e rainha Pode utilizar aí Essa aqui tá vendo ó Já Eu usei duas cura e duas fúrias E um pulo Então Você pode utilizar duas cura Que é de boa também Com esse aqui você vai PTZ Então é isso aí Espero Espero ter ajudado Pode treinar aí ó Que você vai Ficar PTZ Não esquece de deixar o like O like ajuda demais na divulgação do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 O que é isso?